A diferença entre erro, pecado e iniquidade, eu estou lendo aqui em cima, vocês podem ver aqui, deixa eu abrir aqui, aqui, tá vendo? Vamos lendo aqui comigo aqui, acompanha aí pessoal, depois a gente vai debatendo sobre esses assuntos. Há muitas maneiras de ver o pecado, mas do ponto de vista, deixa eu botar aqui, no ponto de vista filosófico do universo, o pecado é a atitude de uma personalidade que está conscientemente resistindo a aceitar a realidade cósmica. Ou seja, os ateus estão teoricamente, teoricamente e até praticamente, estão praticando diariamente o pecado, porque eles estão resistindo a aceitar a realidade cósmica. O erro poderia ser considerado como uma concepção errônea ou uma distorção da realidade. O mal é uma compreensão parcial das realidades do universo ou um ajustamento defeituoso a elas. Já o pecado? O pecado, porém, é uma resistência proposital à realidade divina, uma escolha consciente de opor-se ao progresso espiritual. Ao passo que a iniquidade consiste em um desafio aberto e persistente da realidade conhecida e significa um tal grau de desintegração da personalidade que beira a insanidade cósmica. Ou seja, vamos detalhar aqui a parte do pecado. A pessoa, quando ela tem essa resistência proposital a Deus, à realidade divina, porque ninguém nasce sem acreditar em Deus. Ela nasce, não conhece a Deus. Então, ela tem que buscar algo. Ela nasce com aquele sentimento de busca. Ainda mais quando você tem a sua primeira decisão moral aos 5, 6 anos de idade, você automaticamente recebe o ajustador de pensamentos. E aí a tua vida muda. Aí que você definitivamente começa a buscar a Deus. Mas quando os irmãos chegam lá, Célio Cardoso, boa noite, meu amado. Seja bem-vindo, meu querido. Então, puxa uma cadeira aí e fica à vontade, tá? Então, quando você tem o ajustador, recebe o ajustador e começa a fazer suas procuras, suas ideias, você tem suas ideias morais, começa a fazer suas escolhas morais e bate frente com uma Bíblia que prega um Deus que nem você consegue ser tão sujo quanto aquele Deus ali que o Velho Testamento prega, um bicho assassino, um cara que, um povo, mesmo que haja de forma errada, haja como pecadores, que são crianças espirituais, nem aquele próprio povo seria tão sádico quanto aquele Deus, tão assassino quanto tal, entendeu? De ter que submeter aos seus filhos, às suas criações, a humilhações tão drásticas a ponto do cara pegar uma lenha para poder alimentar o seu filho num dia que é um dia santo e Deus vai lá e expulmina o cara. Isso aí eu nunca aceitei e nunca vou aceitar. E foi por esse motivo que eu estive à beira de me tornar um ateu até que eu encontrei a Cristo. E aí, então, não encontrei a Cristo na Bíblia, não. A Bíblia me deu o caminho, mas eu busquei a Ele dentro de mim, tateando com o Espírito da Verdade, procurando, e aí eu encontrei. E depois, ao encontrar a Cristo, depois de passar por muita situação ruim na minha vida, eu fui seguindo os passinhos, os caminhos de migalha e o livro de Urante acabou me encontrando. Aí, então, clareou tudo, né? Porque, pô, o livro de Urante mostra completamente o que é Deus e o que é Jesus Cristo. Principalmente sobre o sacrifício que Ele fez por nós, representado no dia de hoje aqui, que foi o sacrifício da cruz, que para muitos cristãos, Dona Nilza Abidi... Seja bem-vinda, Dona Nilza! Um abraço para a senhora, seja bem-vinda e puxa uma cadeira aí, fique à vontade, tá? Se você tiver alguma pergunta, pode deixar que depois a gente vai respondendo aos poucos, mas já vai para o final da live. Então, o sacrifício de Jesus nesse dia de hoje, de Páscoa, né? Que o pessoal tem isso como simbólico, representando o dia da dor que ele sentiu, o dia que ele se sacrificou, não só pelo nosso planeta, não só pelo nosso povinho pequenininho aqui, como a igreja cristã acredita, até porque é por falta de informação, mas sim por todo o universo. Ele precisava da soberania, como eu falei no início da live, ele precisava dessa soberania de viver a sétima vida com o Mikael, como Jesus Cristo, né? Uma vida como humano aqui na Terra, para poder ter a soberania de acabar definitivamente com a rebelião e pôr os rebeldes para julgamento. Então, ele veio, assumiu, quando houve a rebelião, depois de um tempo ele assumiu e falou, eu vou, vou para Orântia, que é um planeta que teve o príncipe planetário em rebelião, e aqui ele se sacrificou, não só por nós. O sacrifício dele foi muito além disso. E muitos planetas hoje entendem o que é o sacrifício da cruz, né? Até que o nosso planeta é conhecido como o mundo da cruz, para outros planetas aí. Eles conseguem compreender toda a grandiosidade do sacrifício real de Jesus Cristo aqui no nosso planeta. Ele não foi crucificado só por nós, como eu falei. Foi por todo o universo, por todas as criaturas do nosso universo, e para acabar com a rebelião. Vamos voltar aqui para o nosso texto. Aí vamos aqui, ó. O erro sugere uma falta de agudez intelectual. O mal, uma deficiência de sabedoria. O pecado, uma pobreza espiritual, abjeta. Aí vem a iniquidade, que é um nível acima do pecado. A iniquidade, todavia, indica o desaparecimento do controle da personalidade. Enquanto e quando o pecado, por tantas vezes, é escolhido e tão frequentemente repetido, ele pode tornar-se habitual. Os pecadores habituais podem facilmente tornar-se iníquos, como houve com Lúcifer. Podem também tornar-se rebeldes, com todo o seu ser, contra o universo e todas as suas realidades divinas. Ao mesmo tempo em que todas as formas de pecado podem ser perdoadas. Todo pecado, meus amados, podem ser perdoados. Vocês vão entender mais pra frente. Duvidamos que o iníquo estabelecido possa jamais sentir um arrependimento sincero pelos seus erros ou aceitar o perdão pelos seus pecados. O que acontece, às vezes, que as pessoas confundem e falam que tem pecados que não são perdoados. Filho, se quiser falar alguma coisa, você pode falar. Então, às vezes, tem algum pecado que as pessoas falam que esse pecado Deus não perdoa. O pai, ele... Rapaz, ler este livro faz seu conhecimento mudar drasticamente. Com certeza, Guilherme. É fantástico, cara. E você ler ele, você não consegue sentir humano naquelas palavras. Não dá. O ser humano não tem capacidade intelectual nem espiritual pra escrever um conteúdo desse. Não tem. Me prove. Eu quero ver um humano que tenha capacidade intelectual e espiritual pra escrever um livro como esse. Faça um melhor que ele, então, pra poder me provar. Aí eu vou dizer que esse livro não é divinamente construído. Se você quer a verdade, leia o livro durante. Simples assim. Simples. É o que eu sempre falo pros meus irmãos que chegam lá. Mas esse livro verdadeiro, leia, coloque-o à prova com o espírito da verdade. Eu não sou ninguém pra poder convencer ninguém. Você tem que ler, tem que ver com seus próprios olhos pra acreditar. Mas aí, voltando aqui pra nossos amigos que se tornam iníquos. Geralmente, como eu falei com vocês, as pessoas pensam que o pecado é... Tem pecado que Deus não perdoa. Só que... O ser humano... O ser nós... Nós... Temos pecados que nós não conseguimos tolerar. Existe uma passagem no livro durante que fala que... Existem mundos que os humanos daqueles mundos, os mortais daqueles mundos, não conseguem perdoar a Judas. E Judas pode também não aceitar o perdão, a misericórdia divina, pelo fato do que ele fez. Isso não significa que o perdão não vai o alcançar. O perdão chega até a ele. Se ele vai aceitar ou não, já é uma questão de escolha dele. Ok? Então, o perdão divino sempre vai chegar a qualquer mortal que seja, a qualquer criatura do universo. Se a criatura vai aceitar o perdão e a misericórdia divina, aí é um problema dela. Lúcifer, não sei se ele vai aceitar. Cali... Já foi oferecido, eles não aceitaram, né? Mas tem um julgamento final que a gente não sabe se aconteceu ainda. Ainda estamos cegos. Vamos esperar aí vir mais informações futuras. Quem sabe um dia vem. Ou então, quando a gente chegar lá, vamos saber, né? Eu acho que vamos saber só quando a gente chegar lá. Porque nessa geração agora, daqui a uns 100 anos, não chega mais nada não. Esse livro de Urante é para mais mil anos essa brincadeira. O livro de Urante está completamente capaz de sustentar a humanidade com informação espiritual, astronômica, paleontóloga, qualquer tipo de informação política, geográfica, qualquer informação que você possa imaginar. O livro de Urante já está habilitado para te suportar até mil anos de conhecimentos. Depois, lá pra frente, vem aí o Melchizedek. Ou então Jesus Cristo pode voltar quando o povo aprender. Lá pra frente. O perdão, ele vai chegar até você. Sempre vai chegar até nós. Isso é só uma introdução do texto, tá? Depois nós vamos chegar para o tema que é esse aqui, ó. Se você ama Lúcifer e você ama o seu próximo mesmo ele sendo pecador. Por enquanto, nós estamos vendo o que que é pecado, erro, pecado, erro, iniquidade. Cadê os três? Erro, pecado e iniquidade. É que tinha o mal também, né? Tem o mal também, né? O mal, o erro, pecado e iniquidade. Nós estamos primeiro fazendo um aparato para entender o que que diferenciar um de cada um, ok?